Música 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 Eu sei que a gente tem que andar com muito cuidado aqui nessa porra, meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer. O único inimigo que eu sei que tem aqui é o Sniper. Que ele dropa um Sniper. Eita caralha. Caralho. Ectoplasma. Oh, ectoplasma. Merda. Beleza, até agora tá fácil. Música Caralho, eu peguei tactical shotgun. Cara, esse baú tá esquisito. Música 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 Ah, o ectoplasma é vivo, cara. A gente tem que matar ele, caralho. Cara, tem um esmereto jogando fogo. Caralho, cadê? Que isso? Ali, cara. Que violência é essa? Caralho, tem um bicho tacando machado, mano. Caralho, que isso? Caralho. Caralho. Sem de dano, que porra é essa? Caralho. Fecha, fecha, fecha. Ele atravessa. Caralho, que que é isso? Cara, ele atravessa aqui. Caiu, caiu, deixa ele ali, deixa ele ali. Ah, vamos deixar ele ali. Caralho. Fazia o machado dele. Caralho, caralho. Ah, matei, caralho. Caralho. Ele teleporta essa porra. Você viu a magia que ele soltou? Nossa, cara. Que absurdo isso. Ah! Ai, 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 ai. Cuidado. Ai, 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 ai. Calma, eu tenho que me recuperar aqui, senão eu vou morrer. Cuidado com o machado. Que isso? Um bicho me estuprou, cara. Ele veio pulando e me acertou. O nome dele é Bonnie Lee, cara. Ele ficou me dando voadora, cara. Tá, ai uma coisa que você não vê todo dia. Clipse solar, cara. Cara, isso vem até muito raro, cara. Vamos voltar, vamos voltar. Aquela cratera ali tem muito. Caralho! Peguei a foice do ceifador. Agora o demônio vai cantar horrores. Ó! Que isso, velho! Opa, agora a gente tem um pet nojento pra caralho atrás da gente. E milhares de foices. Ih, de jungle. Abre. Opa, aí sim, hein. Abra a P. Abra a P. Strong piranha gun. Caralho, na moral. Agora eu tô com muito orgulho de mostrar pra vocês um bagulho que eu sou o homem mosca. O shot é o homem segredo. E o Israel é o homem tartaruga, cara. Porque a gente acabou de fazer as melhores armaduras do jogo, só isso. E cada um tem o seu, tipo... O seu poder especial. Se eu ficar parado, é o que acontece. Eu sumo. O Israel, todos os inimigos... Pode falar. Que me encostarem tão mudando. Sim, e tipo, todos os inimigos vão mirar nele. E tipo, se eu me esconder, provavelmente vai mirar nele porque ninguém vai me ver. E o shot cura todo mundo. Não sei como. E ele fez até um... Caralho, o que é que a porra é aquela ali? Um altar? Não sei, eu comprei... Para de incentivar ele a fazer satanismo, cara. É, cara. Fist Waves Catacrow, o que é isso? Caralho. Pra baixo. Caralho? Caralho, muito bicho. Caralho, mano. Tem bicho forte ainda. Caralho, ele não morre fácil. Esse cara... Esse cara... Esse cara... Esse cara é o Splinter Link. Caraca, esses links são muito chato. Caraca, as bombas de proximidade estão explodindo todas agora. Ah! Vou morrer! Diniz, merda... Não, olha pro lado quem tá passando... Quem tá passando é o desconect. O que é isso? 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 Vocês querem se explicar o porquê? O que é o porquê? O que é o porquê? Explica o caralho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho